A primeira descolagem ali na nova pista e vamos lá, vamos ver o que bate. A primeira descolagem ali na nova pista e vamos lá, vamos ver o que bate. A primeira descolagem ali na nova pista e vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que bate. Vamos lá, vamos ver o que bate. Vamos lá, vamos ver o que bate.